Meus amigos do Brasil, é com o coração batendo de tanta felicidade que agradeço ao meu Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse dia recitando essa poesia para esse povo educado em homenagem à dupla mais querida do Brasil que Leandro e Leonardo. É com o coração doendo e o peito magoado que conta uma triste história que aconteceu no passado, deixando o povo infeliz com o coração machucado. A história é muito triste e dá pena até contar. Se trata de dois irmãos que viviam a conquistar o coração das pessoas com seu modo de cantar. Antes de ganhar a fama, de conquistar o coração, os dois ídolos trabalhavam no meio da plantação, ajudando assim seus pais a criar os seus irmãos. Na cidade de Goianápolis, interior de Goiás, eles plantavam tomates no meio dos tomatais, seguindo sem preconceito o exemplo de seus pais. E assim, passaram anos nesta mesma profissão e apesar de se esforçarem ajudando seu patrão, o seu dinheiro mal dava para comprar o feijão. Um dia de tardezinha, cansados de trabalhar, o Leandro e o Leonardo começaram a cantar e viram que o seu sucesso já estava para chegar. Com o seguinte dinheiro ganhado na plantação, os dois irmãos resolveram ir comprar um violão e com a ajuda do seu tio, mudaram de profissão. E cantando para colegas e amigos da região, foram tão bem sucedidos com a nova profissão que já ganhavam dinheiro e entre tapas e beijos, largaram da plantação. Um dia chegou um homem na terra dos dois irmãos e foram apresentados numa ótima ocasião. Se tornando empresário, viajaram para São Paulo para fazer a gravação. E com força de vontade, humildade e desejo, o sucesso disparou por este Brasil inteiro. Por onde a gente passava, ouvia o povo que cantava o tão famoso sucesso que era entre tapas e beijos. Fizeram shows na Bahia, no Ceará e em Goiás. Fizeram no Pernambuco, Amapá, Minas Gerais. Fizeram na Paraíba, Mato Grosso, Curitiba e em outras capitais. Fizeram shows na cidade, na fazenda, no sertão. Cantando o baile na roça, em louvor de São João. E a chuva no telhado para o povo apaixonado que vive na solidão. Fizeram músicas tão lindas, não tem nenhuma ruim. Tem a chuva no telhado, cadê você, pense em mim. Todas são para machucar, inclusive essas mulheres. E onde o vento me levar. Mas a vida tem surpresas difíceis de aceitar. Algumas delas são boas, outras são para machucar. O coração das pessoas que nasceram para amar. Um dia, numa pescaria, aquele jovem cantor sentiu uma dor bem forte, início do seu pavor. E através de exames, foi descoberto que ele possuía um tumor. Quando ele descobriu que o tumor era maligno, resolveu se tratar lá nos Estados Unidos. Mas de nada adiantou. Cada vez mais o tumor invadiu o nosso ídolo. Há dias, sem violão, seu mais belo instrumento, retornou para o Brasil prosseguindo o tratamento. Assim como o povo diz, no hospital São Luís, recebeu medicamento. Ele lutou bravamente, tentando sobreviver. Mas a sua adversária, que não joga para perder, foi ganhando ponto a ponto, apesar do nosso ídolo, ter todo o Brasil unido ao seu lado para torcer. Mas na vida, tudo passa. E nada pode se fazer. Quem saiu, tem que voltar. Quem subiu, tem que descer. E quem nasceu, tem certeza que um dia vai morrer. Ele ficou sedado, lutando desta maneira. Quando foi aos 10 minutos, início da terça-feira, foi assim que aconteceu. O dia já amanhecia, e a televisão dizia, o Leandro faleceu. Cada pessoa que ouvia, sem querer acreditar, dizia que era mentira, e tentava disfarçar. Mas os olhos não escondiam, pois as lágrimas, pois as lágrimas, desciam pelo rosto, sem parar. Eu sei que ninguém aceita, a morte de coração, porque é muito difícil, perder um pai, ou um irmão. Mas ela não é o fim, e sim uma transferência, para uma nova geração. Sua matéria morreu, mas o seu espírito não. Com certeza já faz parte de uma outra nação, cantando o sucesso novo, e animando um outro povo, que já o tem no coração. Assim como o chapeleiro, confecciona o chapéu, o pedreiro constrói casas, e a abelha faz mel, Leonardo canta na terra, e o Leandro no céu. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Ô, Leriette, o que foi que aconteceu com minha filha? O que foi? Não, porque assim, eu fiquei emocionada. Entrou em trânsito. Como foi? Ela entrou em trânsito. Eu entrei em trânsito, mas assim... Entrei em trânsito, com tanta emoção, né? Da poesia de Miguel? Da poesia, isso, Manuel. Miguel. Manuel. Manuel, o senhor, além de bonito, gostei do seu estilo. Obrigado. O senhor que está com a calça bodó. Como é, homem? Obrigado. Calça bodó na cor de sangue de boi. A camisa é... Tociclo, não? É acinzentada com um branco gastura. Isso é uma tendência homoafetiva lá nos Estados Unidos da América. O senhor está lindo, viu? Além de poeteiro, o senhor é muito bonito. Obrigado, obrigado. Meu amigo, professor Paul. Eu fico pássimo com as sandícias desta... mulher... do short apertado. Mas não sabe, Miguel. Foi legal, foi interessante, Miguel. Foi bom? Foi bom? Sauda o gismo, uma nostalgia para o irmão do Leandro. Graças. Valeu, garoto. Foi bom. Você quer mandar um alô para quem? Eu gostaria de mandar um alô para meus irmãos e minhas irmãs que moram no Sítio Estrela. Gostaria também de mandar um alô para minhas duas filhas que moram em São Paulo, Michelle e Larissa, Bruna, enfim, todo o pessoal que está me assistindo, assistindo a TV Padi Ciso. Um alô para todos vocês. Foi boa. O programa Lariado vai lhe dar o Padi B! É o número dele.